Curso técnico em estética com matrícula gratuita. Que bom que você ligou para os cursos técnicos SENAC matrícula 0800. Sim, isso mesmo, matrícula gratuita. E não é qualquer curso não, é curso SENAC. A via que era da tempo de garantir sua vaga. E você, já fez sua matrícula 0800? Quem tá ligado faz cursos técnicos SENAC. Tchau, tchau.